Senhoras e senhores, vamos chamar os nossos atletas que foram a última luta do card preliminar para um combate de submissão na regra Metanoides, onde terão uma atuação de 10 minutos, ou finaliza, ou empata. Eu vou chamar primeiro o atleta que vai para o governador sul, que é Leandro Santos Lato. O que é Leandro Santos Lato 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 O senhor, o professor, o professor, o professor, o professor, eu nunca sou de condicionar. E o braço de ele, o braço dele sempre se dire, que o braço é na escenara. O que é o que é o que é? Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. 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 Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. O que vai ser que ele a torna o palco, vai ser que ele a torna o palco, ele a torna o palco, ele a torna o palco. Ele vai sair na sua força, e a torna o palco. O que é isso? 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 O que é isso?